E aí, como estão vocês? Tudo bem? Galera, a atividade dessa semana é a seguinte. Ela vai ser feita sobre a animação Viva a Vida é uma Festa. Eu quero que vocês me passem a ficha técnica, os atores e o diretor. Também quero que vocês me passem se essa peça, se essa obra, se ela ganhou algum prêmio e quais foram. Tá bom? Muito obrigada, um beijo e até a próxima.